Então, gente, mais uma receita, tá, com sabão caseiro, tô fazendo essas receitas assim, porque a minha soda acabou, tô aguardando chegar, tá, mas a minha filha me informou que ela acabou de chegar lá embaixo, então vai melhorar. Mas como já havia programado, eu vou ralar, tá, vou começar a ralar já essas barrinhas aqui, pra gente poder fazer um sabão líquido, tá bom? Um só não, vou fazer dois, mais um de cada cor, tá? Vou ralar e já volto. Olá, gente, tô eu aqui mais uma vez, eu acabei de ralar agora cinco barras de sabão caseiro, tá, pra fazer um sabão líquido, tá bom? Agora eu vou colocar lá em dois litros de água e vou colocar quatro colheres de açúcar já lá pra poder glicerinar, tá bom? Bom, gente, pra eu terminar de derreter, eu tive que colocar mais um litro e meio de água e ainda ficou uns pedaços, estão vendo? Eu tenho ali no fogo um litro de água quente, pra gente terminar de derreter aqui, com cinco pedras, com cinco barras. Ó, virou geleia mesmo. Eu botei a... botei quatro colheres de açúcar aqui, tá, pra fazer glicerina. Eu vou lá buscar a água e já venho. Olha, gente, tô colocando mais um litro de água. Então, total, quatro litros e meio de água quente, tá? Vamos lá, pra gente poder tá dissolvendo. Botei essa bacia grande, porque mais bem que fosse dar uma quantidade grande. Ó, parece que tem um pedacinho aqui, tá vendo, ó? Um pedacinho aqui a gente pode tirar, se for só ele, pra não atrapalhar o andamento da nossa receita. Se for só ele, né? Tá, aqui tem a glicerina, quatro litros e meio de água. Cinco barras de água, cinco barras de sabão caseiro. E eu agora vou começar a colocar. Aqui eu tenho quatro litros de água fria. Coloquei dois. Nós estamos fazendo um sabão líquido. Porque eu estava sem soda. Então, eu estou fazendo esse tipo de receita. Botei dois. Vou botar mais. Mais meio. Eu tenho... Ah, não cai não, colher. Poxa vida. Só pra sujar minha mão. Mas eu vou derrotar a colher aqui. Vou colocar o bicarbonato também. Tem 300 ml aqui, com três colheres de bicarbonato. Vou colocar um pouquinho. Tá? Vou bater com essa colher. Ou com essa espumadeira. Pra misturar melhor. Vou colocar o restante da água. Então, no total, eu tenho oito litros e meio de água. Nossa, o sabão caseiro. Eu vou ter que buscar mais água. Tá? Eu vou pegar mais água e já volto. Gente, essa água que eu estou colocando agora é água fria, tá? Não é água quente, não. De início que foi água quente. Tá? Ó. Como está. Vou colocar um pouquinho mais de bicarbonato. E gelo. E gelo. E gelo. E gelo. E gelo. E gelo. Homogeneizando. E vamos colocar mais água. Tem quatro litros aqui. E eu coloquei dois. Então, nós tínhamos colocado oito litros e meio, mais dois. Dez litros e meio de água. Cinco barras de sabão caseiro, tá? Vou estar colocando o restante do bicarbonato. Tá? Não ficou nada aqui. Ó. Então, no total agora, já são dez litros e oitocentos, né? Com o bicarbonato que a gente colocou. Certo? E agora, nós vamos colocar água. E agora, nós vamos colocar água. Então, 14 litros e oitocentos. Nós sabemos que o bicarbonato faz com que engrosse mais, tá? E agora, nós vamos colocar o anil, para dar uma cor. Vou derretir aqui duas pedrinhas em 300 ml. E agora, nós vamos colocar o anil, para dar uma cor. Então, ficou quinze litros e 10 ml. Até agora. Até agora. Por que que a gente coloca a cor do anil e fica, não fica um azul mais claro, né? Vai ficar um anil mais claro. Um azul mais claro. Mas, de qualquer forma, o que eu queria fazer, eu tô conseguindo fazer. Que é o sabão líquido. Ó, vamos ver. Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Densidade dele, que é a tendência dele, que é a tendência dele, é engrossar. Ele engrossando, você vai colocar a água quente. Como eu faço? De 200 a 200 ml, você vai colocar. Então, aqui deu 15 litros. Isso, a gente contando, a água, né? Entrou o bicarbonato, né? O açúcar. Sempre aumenta um pouquinho mais. Então, deve ter dado uns 15, alguma coisa, por aí. Tá? Só, gente, que eu estou sem garrafa nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Sem nenhuma garrafa. Então, nós vamos ficar aqui com essa imagem do nosso sabão líquido potente, tá? Porque é o sabão caseiro. Nós colocamos o anil. Pode lavar. O anil, ele tanto clareia. Dá pra limpar as axilas, vocês já falei. E ele fortifica, ele firma a cor da roupa de cor, tá? O bicarbonato também branqueia. O açúcar também amacia. Serve pra não prejudicar as nossas mãos e amacia a roupa. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Eu vou passar pela peneira antes de engarrafar, tá? Vocês façam o mesmo. Se vocês acharem que devem colocar mais. Então, aqui nós usamos 5 barras de sabão caseiro. 3 colheres de bicarbonato dissolvido em 300 ml de água. 4 colheres de açúcar, que eu coloquei direto no fogo pra derreter. Com uns 3 litros e meio de água, tá? Depois coloquei mais 1 litro de água. Mais 4 e mais 4, tá bom? Então, ficou 15 e 10. Então, 15 litros que ficou, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.